Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês, e hoje vamos ensinar a como conseguir o rifle lendário Lancaster de repetição. Esse rifle logo ali no começo do jogo vai ajudar demais vocês a matar geral, vocês não fazem ideia disso e é muito simples mesmo. Então, caso já tenha curtido essa ideia, deixando seu like, se tu ainda não é inscrito do canal, ponto esperando o que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então time, para conseguir o Lancaster não tem muito segredo. Primeiramente, vocês vão vir aqui no mapa e vão olhar aqui, provavelmente no mapa de vocês, vai estar tapadinho essa região de Rhodes. Porém, vocês vão ter que, mais ou menos assim, dar uma noçãozinha e joga o cursor, tipo assim, numa localização assim, e faz isso aqui que nem eu fiz. Quando eu vim aqui foi desse jeito. Mas o local que vocês vão ter que vir é esse daqui, olha. Seria o Armeiro. Vocês vão ter que vir até o Armeiro. Vai demorar, vocês vão ter que andar a cavalinho, pocotó, pocotó. Vai correndo, chega lá. Quando chegar no Armeiro, vocês vão ter uma bela de uma surpresa, beleza? Como vocês podem ver, eu já estou aqui na cidade de Rhodes e já estou aqui na frente do Armeiro. Vocês, ao invés de entrarem dentro da Armeria, vocês vão se dirigir um pouquinho pra direita. E quando vocês vão chegar, olhar pro chão, vocês vão ver que vai ter um moleque meio que preso, querendo conversar contigo. Esse moleque vai começar a falar contigo, falar, me ajuda, senhor, por favor, senhor. Estou preso, esse Armeiro louco aqui, ele me prendeu aqui, blá, 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 blá. Tu vai conversar com ele, vai dar atenção pra ele. E automaticamente, como foi lá no vídeo do Schofield, eles vão liberar pra que tu assalte a parte de trás, a parte de baixo agora, dessa Armeria. Não se esqueçam de colocar a sua bandana, entrem lá nessa Armeria, ele nem vai te atender porque eles não atendem ladrões, vamos dizer assim, né? Tu vai apontar uma arma pra cabeça dele, tá ok? Não matem, apontem a arma, e fala que tu quer roubar a parte de baixo dessa Armeria, beleza? Desçam, sossegado, e lá vocês vão encontrar o menino vestido de roupa de marinheiro. Aí vai ter uma conversinha, mas logo assim tu vai olhar pra esquerda e vai ter uma caixa bem grande. E nessa caixa bem grande, vocês vão pegar a Brila, e aí vai estar o seu novo Rifle Lancaster Cavalo pra caralho. O Rifle é muito bom comparado aos que a gente tem aqui agora. Também vai ter uma outra caixinha, roubem essa caixinha também, vai dar alguns dólares, e libertem o menino caso seja o seu gosto. Na realidade, o Armerio, ele perdeu o filho dele, e ficou meio biruto, o filho dele estava ensinando a atirar, o filho ficou meio doidão na época, porque o filho dele, enquanto atirava, acabou tomando o coiso da arma e caiu no rio e morreu. A verdade foi essa, por isso ele sequestrou esse moleque. O bom é que a gente acaba tendo a oportunidade de roubar esse local graças ao sequestro do moleque. É meio tenso a gente pensar desse jeito. Após isso, suba para a Armeria, e faça como eu fiz, porque pra mim resultou muito bom. Roubem tudo. Roubem a caixa registradora, roubem as munições, roubem tudo. Eu acabei roubando tudo, guys, e me ajudou pra caralho. Pois me deu muita munição, me deu uma graninha, acho que foi 30 ou 40 dólares, não sei. Eu roubei tudo. Acabei tendo que ter um confronto, porque um cara, ele acabou entrando, porque eu acabei demorando demais. Caso tu ainda não demore tanto, roube só a caixa registradora, e roube só um pouquinho de munição, não fique demorando, 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 olhando toda a loja, vai ser tranquilo, tu vai conseguir fugir, e ninguém vai te ver ainda. Caso tu demore como eu demorei, aí tu vai ter que trocar um bocado de tiro, pode ser que tu morra, pode ser que não, mas o Riffel Lancaster vai estar com vocês. Beleza, guys? Essa dica é muito boa, pois é um dos jeitos mais fáceis de conseguir uma arma nesse jogo, seriam roubando os depósitos dos locais. Beleza? Então, guys, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Red Dead Redemption 2. Caso tenham curtido, deixe seu like, se tu ainda não é inscrito do canal, ponto esperando que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Ah, eu vou deixar na descrição o link do grupo, do WhatsApp, do Discord, do Facebook, pra que vocês possam se comunicar comigo de uma maneira mais rápida, mais tranquila e mais direta, dar dicas de conteúdo do canal, ainda tem aquele squad de maneiro pra jogar diversos jogos online, inclusive Red Dead, que mês de novembro tá chegando a beta do Battle Royale. Ok? Então, falou, aquele abraço e fui! Você olha só como ele!